Se você que comprou alguma mercadoria ou recebeu de presente, que é muito comum no final do ano, e o produto apresentar algum defeito que impossibilice sua perfeita utilização, deve-se entrar em contato imediatamente com o fornecedor para que se resolva a questão. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quando um produto ou serviço apresentar defeito aparente, o prato para reclamação é de até 3 meses, se for bem durável, e o mês, produto não durável. E a gente volta já com dicas do Procon.